O Salmo 127 O Salmo 127 foi escrito pelo homem mais sábio desta terra, depois de Jesus Cristo, o rei Salomão. E embora não saibamos quantos anos Salomão tinha quando escreveu este Salmo, certamente ele já era um homem que tinha vivido e observado a vida e como as pessoas viviam em seu tempo. E depois de observar tudo isso, ele chegou à seguinte conclusão que está escrita no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas como poderia ser em vão edificar a casa? Já que os trabalhadores conseguiriam colocar os tijolos, o cimento e deixá-la toda bonita e pronta para o proprietário morar? Do que que Salomão está falando? Neste Salmo, Salomão está nos dizendo que se Deus não fizer parte naquilo que empreendemos, se os princípios de Deus não estiverem presentes em nossas ações e escolhas, nada do que escolhermos fazer vai de fato nos realizar e nos fazer plenamente felizes. E isso nos leva a refletir que por mais que venhamos a empreender tempo ou dinheiro em alguma coisa, se não estivermos com o Senhor, se não estivermos agindo de acordo com o reino de Deus, nenhuma, nenhuma dessas coisas terá real proveito. E isso evidencia o quanto Deus é importante, não apenas para nos fazer reconhecer que não podemos agir como pessoas autossuficientes, mas também que somente com Deus e de acordo com a vontade dEle, algo pode preencher e realizar verdadeiramente o nosso coração. Do meio para o fim do seu Salmo, que é curto, tem cinco versos, Salomão volta seus olhos para os filhos, que são herança do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Depois de falar de uma casa edificada com o auxílio do Senhor, ele chama a atenção da responsabilidade que os pais possuem na educação de seus filhos. Por mais que os filhos sejam dos pais, os filhos também são do Senhor. E cabe aos pais a responsabilidade de educá-los no caminho do bem, no caminho do Senhor. quanto da vontade de Deus você consegue ver refletido nas escolhas que tem feito? Que seu lar, suas atitudes e tudo aquilo que você dedica tempo esteja alicerçado nos princípios de Deus, pois é somente com Ele que tudo faz pleno sentido. Ótimo dia para você e sua família.